Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu gente? Comigo está tudo bem, graças ao nosso bom Deus, melhor agora, né? Fazendo mais um vídeo para o canal e aquela receitinha bem simples, gente, um pãozinho de queijo caseiro de colher. Já pensou tão fácil, né meus amores? Não vai quase nada, não tem trabalho nenhum e é uma delícia. Então, vou mostrar para vocês quais são meus ingredientes que eu vou usar no nosso pãozinho de queijo e também se você já estiver gostando, deixa joinha aí para mim, inscreve no canal e compartilha aí, viu meus amores? Então, bora para essa receita. Então, gente, para nós começarmos nosso pãozinho de queijo, nós vamos precisar de uma panelinha aqui, ó, ou um copo. Vou estar colocando aqui, ó, um copo de leite, viu gente? Vamos levar para o fogo para ferver esse leite aqui. E aqui, gente, ó, tem um meio copo de óleo. A gente vai levar tudo para o fogo, aqui, ó, a gente, para nós escaldar o nosso polvilho, viu? E aqui, eu tenho aqui uma coelhinha de chá, sal, a gosto, viu gente? Aí vocês, vou colocar o tanto que vocês acharem que vocês, que der para vocês. Agora vou levar ele para ferver e já traz para mostrar para vocês. Prontinho, meus amores, nosso leite já está fervido. Vou estar colocando aqui, ó, para a gente estar escaldando. Estou colocando logo tudo de uma vez. Agora aqui é só mexer, ó. A gente vai mexer aqui bem mexidinho aqui, nessa farofa aqui, para escaldar todo mundo aqui, viu gente? Ó. Vou terminar aqui de mexer, meus amores, já mostro para vocês. Então, meus amores, já mexi aqui, ó. Agora eu vou colocar três ovos, ó, para vocês verem. Rapidinho, para não cozinhar os nossos ovos. E agora aqui, gente, ó, A gente vai mexer bastante, ó, até unir tudo aqui nessa massa. Olha para vocês aí, negar ficando. Que coisa mais linda, né gente? Olha, meus amores. Agora, gente, ó, eu tenho aqui a quantidade de queijo aqui. Comprei uma vasilhinha de queijo no mercado, ó, o mussarela. E em fatia, né? Aí eu cortei assim, um pedacinho. Aqui é mais ou menos 200, 250 gramas de queijo, ó. A gente vai estar colocando aqui. E fica bem gostoso, viu meus amores? Uma delícia. Agora, gente, a gente vai mexer aqui bem mexido, ó. Até derreter nosso queijo aqui. Já vou mexer aqui, já mostro para vocês. Meus amores, olha para vocês verem como é que nossa massa ficou, viu, gente? Ó, ela fica assim mole mesmo, pegajosa, ó. Viu? E essa aqui que é o nosso segredo para os nossos bolinhos de queijo, viu? Esses pãozinhos de queijo, ele não rachar. E fica uma delícia, viu, gente? Vamos tirar essa colher daqui. Eu usei essa xícara aqui, viu, gente? Eu costumo de polvilho azedo, ó. Essa xícara aqui. E aqui, meus amores, eu tenho uma colher. Aqui eu tenho um pouquinho de óleo, ó. Vou estar untando a colher aqui, ó. Vai ficar bem mais fácil da gente pegar. Olha para vocês verem, ó. Olha, gente, ó. Tá vendo? Aqui, ó, tem uma forma, ó. Não precisa untar, ó. Aí, a gente vai colocando. Ele tá colocando para aqui, para vocês verem direitinho, né? Aí, a colher vai pegando. A gente vai passando no óleo, viu, gente? Mas, pode ser com outra colher aqui também. Eu já tenho outra aqui, ó. Vai puxando de uma para a outra, ó. É tudo bem facinho, ó. É só ir pegando assim, ó. Passando no óleo. Bora colocar. Olha aí, vocês verem, ó. É bem rapidinho, viu, gente? E agora, eu vou estar fazendo todos aqui. Aí, pode ser com a outra colher também. Anda mais rápido, ó. Olha para vocês verem. Vou estar colocando aqui e já mostro para vocês. Viu, meus amores? Meus amores. Olha para vocês verem, gente. Já coloquei aqui, ó. Ainda sobrou. Vou estar lá colocando em outra vasilha ali. E aí, vou levar para assar. Assim que eu estiver tudo prontinho, eu já mostro para vocês, viu? Até daqui a pouco. Meus amores. Já estou de volta. Olha para vocês verem, gente. Que coisa mais linda. Ficou nossos pãozinhos de queijo. Olha para vocês verem, meus amores. Que coisa linda, gente. Olha. Ficou bem assadinho, viu? O forno já estava bem quentinho. Olha para vocês verem, ó. Olha, meus amores. Olha, gente, ó. Então, gente. Vou estar partindo aqui para vocês verem. Está quentinho ainda. Olha para vocês verem, meus amores. Olha. Olha a massa dentro. Olha, gente. Bem amarelinho mesmo, ó. Então, meus amores. Espero que vocês, viu, gente. Façam essa receita. Porque é maravilhosa. Rendeu bastante. Olha para vocês verem. E o segredo, meus amores. É deixar a massa mais mole, viu? Bem pegajosa. Igual eu deixei que vocês verem. Então, gente. E bem fácil de fazer, né, meus amores. Vocês verem que não gastam quase tempo nenhum, né? E porém, que prático, né? Que na colher, ó. Rapidinho. Nem sujar as mãos, não suja. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado, viu? Se vocês gostou, deixa aquele joinha para mim. Inscreva-se no canal. E compartilha essas delícias aí com o pessoal, viu? Agora eu vou tomar aquele cafezinho, ó. Vocês já se viram tomar comigo, gente, ó. Então, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser. Beijo para vocês, meus amores.